Eu queria saber o seguinte, como é o nome do senhor, o nome completo? Floriano Francisco Floriano Carvalho. Francisco Floriano Carvalho. É. Nasceu em que ano? Em 1917. No dia 6 de junho de 1917. Mas é que o senhor tem quantos anos hoje? Eu estou com 81 e pelo exército eu estou com 83. E aí por quê? Porque ele tirou, eu dei o nome da minha idade, ele me deu, eu da idade de 14. E foi? Diminui, aumentou a idade? Foi, aumentou a idade. Porque eu era de 17, eu não estou com 14. O senhor ficou mais velho? É, ficou mais velho. Para o senhor ir para a guerra foi isso? Foi. Foi na segunda guerra mundial? Foi, da Alemanha. Da Alemanha? Da Alemanha com o Brasil. Foi, né? Em 44. Aí o senhor foi convocado para o exército? Foi, eu fiz um ano e seis meses em Campinas, em 31 BC. 31 BC. Nós fomos passados na especial de saúde hoje, tudinho. Antes ia para a balança, meio dia e se pesava. Com o correio na balança. Aí, nós ia descer, nós ia ser transferido na outra semana para a guerra. Para a guerra, ia embarcar para a Itália. É. Era na Alemanha. Na Alemanha. Nós ia para a Europa, que era a cabeça da guerra. E aí, de lá, de lá, os americanos... Pode contar. Os americanos me encontram. Foi, né? Os americanos me encontram. Foi, né? Foi, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Aí, o senhor chegou aí para a Júpula. Chegou a sair de Campina Grande? A tropa chegou a sair de Campina? Não, ninguém saiu. Antes ia descer. Na outra semana, foi, foi, nós eu estava de patrulha na cidade. Oito. Quatro soldados. Oito soldados. Quatro soldados de patrulha? É, sete soldados e um quadro. Um quadro, sabe? Quando eu estava na rua mesmo. E a paz, a Alemanha fez a paz com o Brasil, para acabar a guerra. Um que mais. Aí, por sorte, o senhor não foi para o Campina Grande? Ó, mas ninguém foi, rapaz. Mas a paz era uma alegria na cidade. O carro não parava de buzinar. O fogo subiu. Nós passamos para entupar, a cerveja ia pular no terrível. Eles abriam, destampavam, deixavam a corrida. Comemorando o fim da guerra, o fim da Segunda Guerra Mundial. É. Um Campina Grande. Mas foi uma alegria. Mas o senhor queria ir para a guerra? Mas era um jeito, meu filho. Tinha uma força, não. Não era um gocadinho, não. Era uma força. Ele chamava lá a febre. Chamava a febre? É, para a gente ir para a febre. A febre? Força Expedicionária Brasileira. É. Pelo seu gosto, o senhor não iria? Iria nada. Tinha que iria, para morrer. Tinha muita gente daqui, dessa região, para embarcar? Não tinha gente, para danado, da Viarara. Eu fui junto com... Quatro, seis, quatro, Viarara. Tudo Viarara. O senhor foi para uma tropa de Serraria? Oi. Eu fui para a Serraria. Quem deu o recado, o senhor sabe? Meu pai. Aí sim, o Mané, nesse barco da Serraria, o Mané chegou lá e ele conhecia a gente. O Mané pegou e entregou. Se você entrega lá, a Chiquinho, o Francisco, seu irmão, aí não deixa para que ir se apresentar. E eu fui mais tratado, rapaz, a roupa velha, tudo. Quando eu cheguei em Serraria, aí o Duí, estava lá na casa do doutor, o doutor Edito. Doutor Edito. Doutor? Daí, as três milhares de soldado. Já está ligando, eu sou soldado. Daí, três milhares de soldado. Eu vi, quando eu cheguei em Bobuleno, antes de chegar em Bobuleno, eu fui cedo meio-tado, chico barroco, para casar com a tia da minha mulher. E eu entrei para lá. Eu disse, para lá, Chiquinho? E aí, ele falou, se volta para cá, rapaz, vai lá, o doutor Pico, o doutor Pico, que ele morava lá. Aí, o senhor fez o quê? Aí, eu voltei. Cheguei lá, falei, tinha um, estava lá de fora, disse, quer, quer, com a mané? Não queria começar com a mané. Aí, ele entrou, ele saiu. E aí, ele disse, o que eu vim aqui? E o Senhor, o que eu fui para a Alemanha? O exército, porque ele não queria ir, eu enviei que ele era rico de família. Ele disse, tá, meu filho? Eu não conheço aqui por graver, não. Não foi pra ler, não. Se você conhece da Martinha, olha a Martinha da Higarva, minha filha, tem o que não, quer saber que é daquela terra, da manila que tá entrando embora. Aí, e se ele vier aqui, eu não fui, porque por lá eu não posso empatar, não. Aí eu voltei, e só fui empatar. Com o jeito que eu fiquei, aí o senhor sabe, disse quando for, e quatro horas eu tô lá, pago baixo pra casa. E dá o dinheiro, paga lá, pra trás dele, porque depois, nós tava dormindo lá no ronço, era pegar a tua garagem, da curva da estação, não veio lá. E quatro horas eu tava segurando. E quem chegou, de manila, aí eu comprou as passagens, que chegou a nós, o papel, e eu saí pra entropamento, nós fizemos lá, que eu passei um trechinho ali, e tinha um vagão pra, pra Recife, e outro eu disse com ele, pra João Pessoa. E outro, pra casa, pra cavena, foi. Aí, o outro chegou a chamar de cima, chegou e engatou. Aí, nós tomando ela, fomos pra Campuchinho, e eu chegando lá, que era novo. Tá tudo pra gente do mundo. Lá não foi resolver nada. Foi no outro dia, lá vai catificado, pra ficar pesado e medido, todo dia. Senhor novo naquele tempo, Saradão. É. O senhor, na verdade, tinha quatorze anos, e o exército lutou como se o tivesse dezessete. Não. Eu já tava com vinte e um. Ah, tava com vinte e um. Tava com vinte e um. Eu digo, tu me dá um pagão de Bocondor, por quarenta. Lá tinha um médico, pra oficiar. Tão passando as pessoas de saúde lá, por quarenta. Tava com vinte e um. Aí, eu disse, eu vou fazer aqui um negócio pra ensinar o meu papai. Aí, quando ele vinha pra examinar, eu escutar. Eu pedi o coração, o coração estava. Pedi o fôlego. Aí, ele escutou. O senhor ficou nervoso na hora, né? Não, não fiquei não. Eu pedi pra ver se... Se acusaram a mulher. Prendeu o fôlego. Prendeu o fôlego. Prendeu o fôlego. Pra ver se o coração desandava ali. Aí, ele pegou e desandava. É, você assistiu. Eu disse, eu peço a sua fôlego. Peraí, descanse. Prendeu o fôlego. Prendeu o fôlego. Agora, o comandante aqui, o comandante era assim. Aqueles ratos doentes, ficam encaricendo o pagé. E os sovões aí, lá. Os doentes ficam encartelados. E os bons vão na mala. É, era. Gente, a dentadura boa, o peso. Ele não queria... O peso era de ser combinado com a ajuda. E era, né? Um fosse mais do que o outro, ele não queria. Só ia tudo igualzinho. Dentadura boa, sem estar estragado, nem nada. Sabe o quê? Lá no xílio, pegava vazação. Aí, não ia. Aí, não ia. Ah, entendi. É. Só queria bem sabinho. Dentro da boca, todo mundo. Tive essa dentadura boa. Porque só o xílio lava, lava, lava. Mas o pessoal aqui nessa área, que come muita rapadura, muito doce, não tem um dente muito bom, não, né? É. É, tudo chegado. Pois é. Aí, no final da... No final da história, o senhor não embarcou. Mas ficou no quartel? Fiquei um ônibus cheirão, inclusive. Fiquei um ônibus cheirão. Fiquei um ônibus cheirão. Mas, me diga uma coisa. E o senhor acompanhava a guerra? O que era que estava acontecendo na guerra, antes de ser convocado? Como era que o senhor acompanhava o desenrolar da guerra? Da guerra? Fiquei um ônibus cheirão. Não, eu digo antes de ser convocado. O senhor acompanhava a guerra, o que já estava acontecendo, que é desde 38? Ó, já, rapaz. Foi em 44 que começou. Eu já fui já no fim. Foi, né? Aí, acompanhava como pelo raio ou se era de notícia de boca? É, de boca. Era, né? Eu sabia que estava essa guerra na Alemanha. Uma vez, eu estava aqui no terreno, um dia de domingo, arrumando um negócio para ir, para o Algonar, para a terra, para o funcear. Aí, eu estava chegando no mar. E, por que, azoada do avião, ele vinha desse meio mundo aqui de cima. Vem nenhum que parecia que era sangue. Desceu aqui de jeito e olha. A água não foi para tudo lá. Ele desceu assim, nem acho. Um avião? É. Eu disse que ia ter um avião de guerra. Passava muito avião de guerra aqui? Passava. Muito, né? É. Não sei onde eu ia, não sei de ver. Ele é vermelho. Venei a tinta dele. Ele passou o ar, e eu vendo ele, eu me matei nesse giro aqui. Ele disse para a Alemanha, vinha do Japão. Vinha, né? É. Aí, eu sempre ia, eu estava em guerra, da Alemanha, com o Brasil. E aí, já morreu cheio. Uma tarde, o, 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 o sargento, porque nós tínhamos um paridão, e teve que começar a história da guerra, e tirava meu filho. Morre muito brasileiro. Diz que ele deixava aqui um caminhão, tinha que estar brilhando. A topa brasileira chegava, se colocasse com ele, que eu dava um bom no carro. Era uma granada. Era uma granada. Ele estava vendo que eu fui, ele não foi, não foi. O Zé Catejo, João, Pedro, Pedro, Pedro. Ele, Pedro, Pedro. Tudo daqui de Serraria? Sim. Ele tinha um novo filho também. Ih, é? É. Era doente. É, doente. Aí, depois, quando eles não nadaram o filho, levaram ele e operaram, mandaram operar, tiraram para o outro filho. Foi até bom, né? É. Oi. Era pedido. Pedido. Vamos dizer uma coisa, seu Chiquinho. O senhor nasceu aqui em Serraria mesmo? Eu nasci aqui, no município de Serraria, porque a senhora Serraria, que era cidade. Pirões, essas ruvinhas daqui tudo, era povoado. Povoado. Pirões era de Serraria. Pivões era de Serraria. Pivões era de Serraria. Pivões era de Serraria. É, é, é. Aí, pegou para a cidade. Quando ele fez Serraria, ela pertencia a Serraria. É. É, pegou aumentar, aumentar a nação. Aí, pegava para aqui, fazia cidade. Sempre aqui, me conhece cidade. Mas o senhor nasceu nesse sítio aqui, não? Foi aqui mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Labirinto. Sim. A Casa Velha. Aqui chamava São Beto. São Beto. Ah, chamava São Beto. É, São Beto. Como é que chama agora? Agora. Alguém do Moconto chamou. Chama tudo labirinto. Chama tudo labirinto. Alguém no segundo, não queria fazer. Ah, exatamente. Mas aqui era São Beto. Eu me lembro quando eu era criança. Já tem gente minha. Tá bonito. São palitinho, todo mundo esquerdo. São Beto. São Beto. É. Não gosto da vizinha. Ah, tá certo. Aí, me diga uma coisa. É, o senhor nasceu aqui mesmo e sempre morou aqui? Nunca saiu daqui? Foi na casa onde nasceu de papai e filho aqui, olha. Mas o nome do seu pai? Floriano Paulino de Carvalho. Floriano Paulino de Carvalho. E a sua mãe? E a sua mãe? É, a Pocidônia Maria de Jesus. Pocidônia Maria de Jesus. Ah, e era o senhor? É, dos vigueiros. E o seu pai é da família de quem? Dos Carvalho? Não, o papai era de Pernambuco. Pernambuco? É, a família dele era de lá. E veio parar aqui como? Não. Veio parar aqui como? Ele me disse, ele dizia eu. Veio ele e mais dois irmãos. A mãe ele foi pra aqui de novo, hein? Que era a mãe dele. O pai dele morreu. Ficou de novo. Ele me disse que veio pra aqui, foi assim. Ele disse que tinha lá um cara namorando a irmã dele. Ele não queria. Ele não queria. Ele não queria ir, e o papai disse que veio. Parece que foi viajar. Parece que foi pra cidade, ele. Porque ele me chegou no dia. A janela? Não tinha usina não. Certo, diga. Não tinha usina não. Aí, o açúcar que os engenhos faziam, todo o caralho encorceando, mas para dentro de Recife, para refinar ele lá. Certo. Para refinar ele lá. É. Aí, ele saiu, quando chegou no carro, a mãe dele disse que o cara carregou a irmã. Ele deu em cima. Ele decidiu de guardar. Vai morrer. Deu a pistola. Ele disse que foi lá no caminho, se escondendo numa punha de pau. O pau roubou. Ele foi. E ele dentro? Ele passou. Aí, passou um camarada. Ele estava esperando o carro. O cara vinha de cá, ou foi de cá. Aí, passou o camarada. O carro caiu. Tu não vai, não. Tu te orienta ali na punha de pau. E o pastel te mata. Nem guarda. Estava já no pastel. Ele disse que esperou, esperou, esperou. Ele disputou uma rapadura dele. Ele disse que eu comecei a lamber a rapadura. Ficou lamber na rapadura? É. Passou quase três dias dentro da punha de pau. Com o... Na velho também. Aí, ele disse que não tinha jeito. Chegou em carro, arrumou as coisas. O... O negócio dele. Que carregou a mão e veio mais dois irmãos. Fiz embora ali pra serraria. A serraria. Tudo chegou lá. Certo. Foi bater lá na fiqueira. Nesse tempo passava fumo. Uns fumes. Ele pegou a fazer o fumo. Nesse tempo já ligou. É a padinha dele. Ele aqui, tudo no pariu. Zé ligou? É, Zé ligou. E... Eu não sei o quê. Eu sei que ele é o padinho dele. Doce. Igual... A pessoa no fundo tinha a remissão de fogo. Era fumo. Fumo, né? Que ele tinha fumo. Aí ele disse que chegou. Um cabra daqui de São Bento. Morava pra municiatão. Aí veio. Acho que ele dormiu lá na casa de papai lá. Chegou a conversar, a noite conversando. Aí disse, eu vou lá em São Bento. Eu compro. Eu compro. Eu vou lá em São Bento. Era isso aqui. São Bento. É, era. Na parte. Aí chegou aqui. Ela mostrou as extremas. Ficou bem com a filha do Iguê. As extremas. E ela mostrou. E ele estive na terra abarada. Ele ajustou. O outro padrão. Sentiu não o que estão. O que tinha era o consumo. Ficou lá. E o padrinho dele, ele falou. Meu padrinho, eu vim aqui. Ele é a culpa. Porque esse outro jeito. Ele disse a ser o mesmo. A parte de terra. A minha missão fez. Se eu fui mais velho. Me agradei. Eu queria sentir o que é. Me arrumar. Para eu comprar. Porque eu. Eu tenho o fundo para pagar. Ele disse. Já foi lá. Ele disse. Aí pegou o meu. Meu papai. Ele falou. Ele falou. Passei. Passei. Daqui eu me nasci. Nasci. Ainda estou aqui. A viagem que eu fiquei. Foi lá para o exército. Quando eu me casei. E fui lá. Morar lá em São Bento. Eu morrei. Quatro anos. Passa quatro anos. Tchau.